Oi gente, tudo bem? Gente, hoje nós estamos aqui só para avisar vocês que no domingo, dia 31 de agosto, às 16 horas, nós estaremos aqui no nosso canal ao vivo, fazendo um hangout, tá? Em comemoração aos nossos 6 mil inscritos aqui do canal, então a gente quer convidar você para estar aqui conosco, nós estaremos respondendo dúvidas, curiosidades, enfim, vamos nos conhecer, tá? Então a gente espera vocês dia 31 de agosto, domingão, às 16 horas, para vir para o nosso primeiro encontro ao vivo, tá bom? Então, isso, um beijo, tchau, tchau!